Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Yo, 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 yo Um salve pra batalha da Matrix, lá só tem monstrão Esse mano tá ligado, que é o maior campeão Cê lembra da final da terça passada, sem esperança Que cê ganha o panelado, hoje é o dia da cobrança, entendeu? Vamos seguindo assim, amigo, cê vai vendo como o cabora tá fudido Ele gesticula durante minha rima, pode pá Esse cara não tem postura, cê já na Matrix, tô aqui Até porque meu fruta, eu vou te matar Vou fazer voltar pra lá e nunca pisar em Barueri, entendeu? Vamos seguindo rima, já que rimando puta, você não tem disciplina Esse mano rimando é um bagulho engraçado Eu fico olhando esse cara agora na pista Ele acha que é um mano, fica improvisado Parece o meu tio no churrasco, é só um mano piadista E aí, Jari Mário? Batalha a Matrix, batalha a Matrix Sou piadista na disciplina, piada é você vir aqui achar que vai ganhar com essa rima Irmão, toma vergonha na sua cara Esse é o Salvador, o que manda as rimas raras E esperava mais de você na moral Vai dar desculpa que meu avô, cê tomou um pau E vai tomar aqui agora na sua casa É ruim que eu ir embora, é você que invasa Vou botar em Barueri toda semana Vou ganhar hoje de você em semana que vem de novo, bacana Aí, vai ser desse jeito Tá ligado, mano, que não é represento o gueto Eu rimando, sou engraçado, sou tiozinho da piada Esse mano aqui rimando é só o chorão da quebrada Vamos lá, barulho para as rimas de Salvador Jorge Mário 1 a 0 Jorge, recomece, filho Uou, 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 uou E aí família, cês tão, pausa aí, pausa aí, pausa aí Vamos agitar galera, de verdade mesmo mano Aê, tá frio família, tá mó frio Eu vi uma pesquisa, hoje, uma pesquisa hoje, tá ligado Que manda vibe para a batalha, aumenta a sensação térmica em 5 graus Tá ligado, eu vi hoje, hein Pode acreditar que o bagulho é verdade, tá ligado Então é geral daquele formato ali Vamos lá família, joga a mão para cima, vamos fazer barulho para a batalha Isso aqui não é velório não, porra Mata esse cara no trap É que faça o que ele é cabaço Aqui na disciplina fi, olha a blusa dele é da Ferrari Sua rima é pai, até a Ferrari Tá entendendo irmão, vou falar Então já te digo, aqui no sapatinho Você com a blusa, você é o rubinho E aqui na batalha toma pedala robinho É, é, rola a disciplina Tá entendendo que eu vou ganhar de ser com rima irmão Olha só, fica de castigo Ele pede na batalha e reclama dos meus amigos Vê se pode, aê Toma um sacode, não tem pra ceder mano Na batalha da matriz, cola mais de 500 mano Como é que ele vai dizer que eu tenho panela Vai dizer que eu levo todo mundo então 500 pessoas na batalha irmão Isso é papo de chorão, então Se liga meu parça que eu quebro você Que na rima meu bom Se fosse lá no ABC ele se habilitava Era de Douglas Don Ô louca salvador, eu não deixei o cara Mata Mano, cê tá ligado que eu vou mostrar no Don E agora você perde pra mim Douglas Don não, depois do nacional Cê pode chamar de Douglas D Vamo continuando, rima que é na sua cara Cê sabe que é só pra somar Você disse que lá cê não tem panela Duta, isso daí, então pode pá É o seguinte, vamo fazer o seguinte A rima repara Você não ganha grito porque você é amigo É que eles é acostumado com a sua cara Você já tá lá há 500 anos Sempre rimando, sempre perdendo Depois que parou todos os mano Que era bom, falaram Vai esse mesmo Mano, cê manda de meu puta Cê tá ligado que agora cê toma um pau Chega pisando fofinho Até porque pra mim cê é um animal Você falou que eu sou bacana Bacana pra mim é quem tem condição social Eu não sou bacana Se junta com a venenosa e vai pro bacanal Cê é que se não dá de tudo Eu vou te batendo Rima que é boa eu vou desenvolvendo Na frente de todo mundo Cê tem a certeza que cê tá perdendo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai quem começa Jorge e Mário começa É Salvador Então família, só vai começar o terceiro Que eu não tô jogando pra cima Joga a mão pro alto aí mano Joga a mão pro alto Joga a mão pro alto Joga a mão pro DJ Vem geral Eu quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Não é porque eu sou chorão é que pra pagar a passagem eu conto o estocado Você não sabe o que é pra ver essa cidade pra chegar na quebrada e perder roubado Eu vou te falar puta, vivo isso porque eu sou MC Eu não sou chorão porque eu já chorei tanto nessa vida que não tem lágrima pra cair Não tem lágrima pra cair, tá ligado que é aquilo Ele é chorão é chorão de verdade aqui na batalha solta lágrima crocodilo Irmão pode ir pra aqui eu te falo, só que aqui você senta no poste Eu nem sou o Orochi, ele é Ferrari, Jacarela Coste Nossa que rima de bosta tuta você tá ligado que essa é a parada Igual crocodilo na lagoa esse cara que arruma nada Sem maldade tutão você tá ligado tuta que eu sei qual que é Né crocodilo na verdade eu tô portando couro, couro de jacaré Na lagoa você boia porque você é bosta Tá entendendo esse é jacaré, na batalha ele nada de costa Tá entendendo meu parça aqui desse jeito, então eu falo que ele é tolo Não conhece o som do parceiro crioulo, é tolo Mano cala sua boca tutão, vou rimando nos 30 segundos Na lagoa eu sou oceano, cada verso que eu faço é muito profundo Tio, sem maldade mano você tá ligado que agora com certeza eu vou pro Amazonas Dia 10, você preso na baleia, te chamo de Jonas Tá rimando do 30 segundos irmão, eu pensei que era bate volta Você meu parça grita muito, não rima nada, é só revolta Eu até falei que a sua blusa aqui era da Ferrari Olha pra cara do menino, ele não parece até com o Ribery Nossa que rima decorada do caralho, mano eu tenho certeza que essa porra você trouxe do caderno Eu tô gritando pra caralho, é tipo, ó de cada sorriso é um grito interno É um grito interno, ele aqui tá pensando que apavora Já o meu grito, meu parça é o contrário, ele é externo mas é de dentro pra fora Então, isso que eu sou pra dizer, tá entendendo, sua média é a dupla De que adianta você gritar alto se na verdade não tem o conteúdo Vamos para essa batalha, solta a mão em família Barulho para a sua imagem, Salvador Jorge e Mário Salvador, próxima fase, barulho pro Jorge e Mário aí, família Não, 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 preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo, tirando o seu...